Olá, eu me chamo Amanda Fiuza e vim compartilhar o trabalho que desenvolvi sobre orientação do professor Ricardo Matos, intitulado Concepção Econômica de Interfases, desenvolvendo um novo aplicativo de delivery com foco no bem-estar ocupacional dos entregadores. Inicialmente, podemos afirmar que com a pandemia da Covid-19, a prática de pedir refeições online se tornou mais comum. Mas será que os principais responsáveis pelo pleno funcionamento desse novo serviço estão sendo vistos e valorizados pela sua importância? Sabemos que a classe de entregadores de aplicativo ainda está sobre as révis da uberização, não possuindo qualquer vínculo empregatício com as empresas, além de também precisarem arcar com todos os custos envolvidos no seu trabalho. Para se somar a isso, segundo a pesquisa do Cebrape com a Mobitec, boa parte dos trabalhadores também sofrem com problemas recorrentes, como a dificuldade em encontrar o endereço de entrega dos pedidos, o sofrimento de acidentes de trânsito e os problemas em contatar clientes ou complicações com a devolução ou extravio de mercadorias. A maioria dos entregadores não fazem pausas exclusivas com o intuito de descansar ou de fazer refeições, enquanto outros fazem pausas, mas não desligam o aplicativo nesse tempo, afetando consideravelmente a qualidade do seu descanso, pois o trabalhador está sempre em estado de alerta para novos pedidos. Além de tudo isso, eles enfrentam ambientes voláteis, que dependem dos efeitos climáticos e de mobilidade urbana. Esses trabalhadores também necessitam ficar constantemente em algumas posturas inadequadas, o que pode se tornar um problema para sua saúde. Analisada essa situação, fica nítida a necessidade de melhorar as condições de trabalho dessa classe. Ao abordar o bem-estar ocupacional dos entregadores, esse estudo tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de melhores práticas no setor de entregas e de beneficiar a saúde e a segurança desses profissionais. Para isso, foram feitas pesquisas bibliográficas sobre o tema, aplicando as informações obtidas na construção da interface, que também seguiu os princípios de ergonomia e usabilidade. A partir dessas análises, iniciamos o projeto de concepção do aplicativo de delivery com a elaboração das seguintes funcionalidades. A primeira é a previsão do tempo, em que será apresentado no primeiro acesso diário do entregador, um pop-up fornecendo a previsão do tempo naquele instante, acompanhado de recomendações práticas baseadas nessa informação. A segunda é o Smart GPS. Ela foi desenvolvida para que a plataforma aproveite a experiência dos motociclistas para contribuir com a apresentação das melhores rotas de entrega. Para isso, será solicitado que os entregadores forneçam informações importantes sobre as rotas no momento em que finalizarem o pedido. E para tornar essa opção mais atrativa, existirá um incentivo de ganho de pontos, caso ele opte por contribuir com a plataforma. Com o programa de pontos, os pontos adquiridos pelos entregadores poderão ser trocados por produtos. Ele poderá receber a pontuação por fornecer as informações sobre as rotas e ou por permanecer dentro do limite de velocidade permitido. Por sua vez, o limite de velocidade é uma forma de conscientização dos usuários para evitar acidentes de trânsito. Ele premia aqueles entregadores que não ultrapassarem o limite de 80 km por hora durante as suas corridas, e notifica aqueles que extrapolarem essa marca, pois deixarão de aumentar sua pontuação no programa de pontos. Para fornecer pausas para descanso para todos os trabalhadores, o uso do aplicativo será interrompido por uma hora no momento em que o profissional completar seis horas seguidas de trabalho e não estiver executando uma corrida. Porém, essa interrupção será acompanhada pelo fornecimento de um voucher para ser utilizado em qualquer estabelecimento parceiro do aplicativo e de uma série de vídeos de alongamentos para serem feitos durante o momento de descanso. Por fim, o aplicativo notificará o cliente alguns minutos antes do motoboy chegar ao destino, e essa é uma tecnologia que também pode ser retroalimentada para ganhar mais inteligência, baseada no histórico de compras que o cliente faz na plataforma. Sendo assim, as notificações serão enviadas no tempo mais adequado para que o cliente e o entregador não tenham um tempo ocioso de espera. Com tudo isso, esperamos a partir desse trabalho beneficiar a saúde e a segurança dos entregadores, contribuir para o desenvolvimento de melhores práticas e para o crescimento sustentável do setor de entregas, e colaborar também com o conhecimento e a prática da ergonomia de concepção de um aplicativo, em que o método apresentado poderá ser replicado em projetos semelhantes. Era tudo isso, muito obrigada.